Acho que tá legal, porque a mesma coisa que a gente sente quando pega essas bandas, não, a mesma coisa, a gente tem o compromisso de mostrar que ainda é bom, sabe, quando a gente vai ver o Gil, o Gil sente isso perante o Barão e o Gil com o Dorival Caymmi, o Dorival Caymmi com quem? Com a Emilia Borba, né? Uma coisa, por aí, acho que é bacana, hoje eu vi o Easy Rider, que é do Eduardo, né, o vocalista, muito bom, cara, entendeu, o cara que já entrevistou o Barão como notutor de rádio e que tava hoje fazendo só, assistiu o show dele. Tem um skunk que você mesmo falou, você gosta e tal. Eu acho ótimo essa coisa, eu acho, inclusive, que pra gente é bom essa coisa de tá pintando coisas novas e de repente, por exemplo, a gente tem uma coisa de tocar no Brasil todo. Então, a gente toca em vários lugares, a gente não tem nenhum lugar que as pessoas dizem, ah, não, Barão é uma porcaria, né, a gente não gosta aqui nessa área. A gente pode até não ser tão forte, por exemplo, no Nordeste, principalmente hoje, que eles estão muito com a coisa de achar muito forte, há 10 anos atrás ou 8 anos atrás, não era assim, do que a gente é, por exemplo, em quase todo o resto do Brasil. Mas, por exemplo, pra gente é ótimo a gente chegar em Belo Horizonte e terem boas de Belo Horizonte que são super conhecidas aqui, porque pra gente, a gente não tá preocupado em ser o mais conhecido, né? Eu acho que o barato é você tá tocando com pessoas que fazem um trabalho bom. E o skunk é um grupo que realmente faz um trabalho muito bom, o Samuel canta muito bem. E eu acho que pra gente é um prazer, eu acho que daqui a, sei lá, 10 anos o skunk vai tá enfrentando esse tipo de coisa que a gente tá, né? De chegar num lugar, sei lá, vai tocar no Rio Grande do Sul e aí estão essas bandas do Sul. E eles são bem recebidos lá e tem as bandas do Sul. É um barato, eu acho que não tem muito essa competição nesse sentido. Eu quero ouvir todo mundo Você deu alguma bendida pra entrar no palco, não? Não, a gente já tá com a ajuda de tudo que a gente precisa. O barão é aberto realmente a tudo. Eu acho que o grande barato é você se unir com todo mundo, entendeu? Eu acho que o rock não tá mais nessa de brigar em F.C., de falar mal, fulano é bom, fulano é ruim. Aquilo que as pessoas querem é isso, que a gente brigue entre a gente e enfraqueça isso. A gente tá sabendo que o importante é dar a vez pra todo mundo e levantar o astral mesmo. A gente tá sabendo que o nosso amor é um barato, não é um barato, não é um barato. A gente tá sabendo que o nosso amor é um barato, não é um barato, não é um barato. A gente tá sabendo que o nosso amor é um barato, não é um barato. A gente tá sabendo que o nosso amor é um barato, não é um barato é um barato, não é um barato. Rascos e restos me interessam, me interessam sim Me ame como um irmão, mentiras sinceras me interessam, o que me interessam Eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado Valeu BH! Cabeça! Cabeça dinossauro! Tinta! 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 Eu não gosto do papo, eu não tenho graça, no nome de Deus Sou, sou do Titãs, o Titãs é o máximo! O Titãs é o máximo! Eu não gosto de igreja, eu não entro de igreja, eu não tenho religião! Titãs! 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 Chegou a hora dos Titãs, né? Eu quero saber o seguinte... É o terceiro ou segundo show de lançamento do novo disco? Na verdade, não é nem show de lançamento exatamente, esse show ainda não é o show de lançamento do disco Quer dizer, o disco já saiu, mas a gente pretende voltar pra Belo Horizonte Como a gente pretende voltar pra Curitiba pra lançar o disco só num show só dos Titãs Porque tanto em Curitiba como aqui a gente tá fazendo um show com outras bandas E não é exatamente o show onde vão estar todas as músicas do disco novo É um show que vai ter um mix de vários discos da gente E o show de lançamento oficial do disco vai ser no Olímpia em São Paulo, no meio de setembro Até porque tem cenário, tem um projeto de luz diferente, tem a ideia do show Então, é uma condição diferente aqui A gente tá fazendo uma hora de show, dividindo com muitos de banda, é uma outra situação Nosso show é outra coisa muito diferente disso Mas aqui em Porto Boa é um show super legal, onde a gente pode apresentar 4 ou 5 novidades e tal Mas nosso show é outra história, tem um cenário bem legal, uma luz... É mesmo porque a gente tem uma plateia bem específica, eu acho Quer dizer, tem um público que é meio comum, as bandas que estão tocando hoje Mas a gente tem um público especificamente nosso E que a gente quer, sabe, tratar eles com o maior carinho possível, cara É por causa deles que a gente tá aqui, entendeu? Vocês disseram que não tão mais afim de musicar a poesia, aí isso explica a saída do Arnaldo Tom? Não, não, de jeito nenhum Acho que enquanto o Arnaldo teve na banda, a gente funcionou, ele era... funcionava assim como nós Acho que a gente tava de acordo em tudo que a gente fazia Muitas coisas eram escritas antes de fazer a música Não só por ele, como por outras pessoas E a gente musicava assim, coisas já fechadas Acho que a gente passou a querer fazer isso depois E talvez ele não tenha se adequado tanto assim em alguns casos Mas o Arnaldo é um cara que faz músicas também de outras maneiras Um cara que tem intimidade com música popular, não é um poeta que escreve e tal Ele saiu por outros motivos, são divergências outras, não por isso Eu acho que foi mais um motivo, não tem nem divergências muito estéticas no caso Acho que tem uma coisa meio de... Depois de dez anos, o cara resolveu ter um projeto paralelo dele Que tomou conta da cabeça dele E começou a ser uma coisa que não tava compatível Com o caminho que os outros setes estavam querendo trilhar Dentro disso foi muito natural, o cara chegou e falou Olha, não, tem o meu projeto, tá tomando muito conta Esse projeto tá tomando conta da minha cabeça Tô muito mais indo pra lá do que pra esse caminho Então chegou o momento de decidir, eu vou ficar fazendo o meu trabalho Então a gente falou, tá ótimo, então é isso aí Isso já tava... não é uma coisa da noite pro dia Isso já vinha acontecendo, mas já tá ausência do Arnaldo Nesse último disco, na turnê, já tava tendo um distanciamento Acho que foi uma coisa natural Eu acho que num grupo de oito pessoas depois de dez anos Natural perder um membro Tem uma coisa também que eu gostaria de acrescentar Que é o... que seria... o que é ser um titã Quer dizer, isso é uma coisa que te toma realmente toda... toda a tua... Quer dizer, depende de uma dedicação, entendeu? Você tem que tá pra isso full time Você tá, assim, 24 horas pra isso Pensando, compondo, imaginando as coisas Resolvendo diversos assuntos A gente é um tipo de... a gente é uma banda que a gente se preocupa com a nossa capa Como vai ser nosso clipe, com a nossa imagem, com a música, com o arranjo, com a letra Com cada vírgula do que a gente faz Então isso demanda, isso é necessário uma entrega total Entendeu? Então acho que quando chega um certo ponto Se você não tá pra isso, aí as coisas se compliam É o turbo! 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 Você tá voo! youَ?!う!!!! O mau humor doability just transformed me... Os titãs não tem mais 18 anos, é tudoiro . trinta anos. É, os velhos bêbados. Os velhos mal-humorados. Os velhos chateados, cheios de sacos cheios da vida. Por isso que eles estão sempre resmungando por aí, viu? Os velhos ranzinhos apagados. Eu vou dar bom humor nisso. A gente está, a gente, acho que só das letras a gente tem um bom. O nosso humor, o nosso humor, o nosso humor, é que a gente tem uma seriedade. Você sai falando, perguntando, cadê o humor do citado? Mas quem não faz piada? O nosso humor não é, não é, não é, não é, não é, não tem muito para, não é, não é, não tem muito para, não é, a gente não faz humor chato, a gente não chacota nada, a gente tem sério no que a gente faz. A gente tem um humor finíssimo, quem pegar o nosso novo disco e não percebe isso, eu acho que é, acho que é, acho que é, é fino, Eu acho que é um problema. É, mas é sutil, se falar isso, eles vão entender errado. A gente não faz pastelão, é diferente. Quais são as versões que tem, versão com palavrão e sem palavrão, não tem uma história assim? Tem. Não, não, é o seguinte, olha, o disco passado, nós tivemos alguns problemas de rádio, de tudo, porque tinha a palavra, vômito, arroto, peito, não sei, umas coisas assim. Não vou entrar nessa. E daí, não, e nesse disco também tinha palavrão e a gravadora conversou com a gente, falou assim, vamos talvez fazer uma versão sem palavrão, porque a gente mora no país que a gente sabe que país que é e talvez corte, a gente está com um disco bom na mão e talvez a gente, as pessoas interrompam esse pontapé inicial em função disso. Então, tudo bem, então vamos fazer uma assim, porque vamos liberar, vamos tocar no rádio, vamos para as pessoas conhecerem o disco. E a gente concordou, porque a gente estava muito acreditando no trabalho, que não queria que ele se pertesse para uma bobagem dessa. E, por exemplo, rádios que nem a Transamérica é uma rádio super importante, que ela é rede em São Paulo e toca no Brasil inteiro, ela é a primeira colocada em todos os lugares. É uma rádio que toca sem palavrão, tocou sem palavrão um tempo. Foi importante pra gente. Se a gente não tivesse a penetração de uma rádio dessa, aí ia ter outra dimensão do trabalho. E vocês agora, sem Liminha e sem Arnaldo, e os dois, de certa forma, participaram do Tropicália 2, do Caetano e do Gil, que comemora, assim, de certa forma, os 25 anos da Tropicália. Vocês já pensaram nisso, se alguém tem algum comentário nisso? O que não é bom para os Titãs, é bom para Caetano e Gil? Acho que não, pelo contrário, acho que, desculpa, acho que nós temos uma relação com o Caetano, principalmente, de uma... É muito forte. O Caetano é um cara que é amigo da gente, pra caralho. Um cara que... Ele escreveu o release do Black Blonde, um cara que ouviu em primeira mão o disco. Fez um release muito profundo, falando das músicas especificamente, do Miséria. E é um cara que tem muita atenção, um cara muito atento, um cara pouco acomodado. A gente tem muita admiração, acho que, por ele. E eu não vejo nenhum problema na relação do rock'n'roll, dos Titãs, com o Tropicália, do Caetano e do Gil. Pelo contrário, o que eu acho que você pode dizer é que essa coisa da... Tanto a produção do Leminha, quanto o que eu acho que o interesse maior do Arnaldo hoje em dia, são diferentes dos nossos. Eu acho que o Arnaldo tá mais atenção numa coisa mais próxima à MPB, ao experimentalismo, mas em relação à MPB, na tradição da MPB. E o Leminha é um cara que é um produtor bom no que faz, mas ele é mais... A orientação dele é mais pop, entendeu? Ele não privilegia essa coisa da energia que o rock tem, da espontaneidade que isso pode ter. Mesmo dos efeitos que isso pode ter e que são o que dá essa vitalidade. Eu acho que, nesse aspecto, então, a direita que tem razão. Quem aqui, como eu, terão em toques difíceis, quando for real! Antigamente a gente tinha muito essa coisa da canção, da letra, a gente sempre teve isso. Então, por uma informação até culturalmente acessível à nossa informação, a gente ouviu tudo, a gente conheceu tudo de música brasileira, às vezes, Senhor, Noel Rosa, Lamartine, Bossa Nova, João Gilberto, não sei o quê, Tropicália, Raul Seixas e tudo. E a gente privilegiava muito, a gente sempre teve muita atenção com essa coisa da poesia, do que a gente tá dizendo. A gente não abandonou isso, mas a gente começou a mudar em função de ter um casamento mais perfeito, harmonioso, entre o arranjo, a música, o que você tá cantando, a letra, e uma coisa mais íntegra. E não uma coisa de pegar uma letra e vestir aí uma roupa pra essa letra e fazer um arranjo. A gente atualmente compõe junto e a gente faz tudo junto. A letra, a música, a melodia, mais ou menos, a gente trabalha tudo em paralelo. É difícil, atualmente, você vir com uma letra pronta pra fazer um arranjo. Homem-primata, capitalismo selvagem. Homem-primata, capitalismo selvagem. A gente sempre fala muito em entrevistas a respeito do produtor, porque a gente planeja muito cada disco nosso, entendeu? Inclusive, já me disseram assim, puxa, mas a gente fala um tanto do produtor, né, que parece que a gente dá uma importância a mais, e às vezes isso pode confundir até um pouco, porque o papel do produtor, às vezes, pode se misturar com o do artista, e não é bem o caso. A gente chama atenção pra isso, porque, no nosso caso, é importantíssimo. A gente depende de imprimir na fita aquela sensação que você tem ao vivo, no palco, com a banda de explosão, de força, de potência, de som. É com isso que a gente trabalha, essa é a essência do nosso trabalho. Então a gente sempre teve a procura desse tipo de coisa. E agora a gente tá super feliz com o resultado do nosso último disco, Titano Maquia, com a produção do Jack Indino, que é esse americano, ele é de Seattle, e ele já gravou mais de 100 grupos diferentes, e é um cara especialista em baixo que tá em bateria. Então, quer dizer, ele... De voz. Exatamente. Voz gritada. De rock. De berro. De rock, na verdade. De rock, é especialista em rock and roll. Exatamente. Daí a gente, quer dizer, o resultado disso foi que ele chegou, ouviu, foi o ensaio nosso, ouviu o nosso repertório, a nossa ideia pro disco, e falou, tá legal, saquei, já entendi, vamos lá. Pum, a gente entrou no estúdio, gravou em um mês e meio, e a gente tava com o disco pronto. E os titãs? São isso aqui que você tá vendo, nem mais nem menos. É assim na lata mesmo, nu e cru, transparência total, energia, e é isso que a gente tá prestes pra entrar aí e pra fazer, sem... na maior honestidade. O que é que ela existe pra julgar? O que é que ela existe pra proteger? Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia! Para ti, prezida! Polícia! Polícia! Para ti, prezida! Polícia! Para ti, prezida! Polícia! Que reprata! formadecer! Que te reprata! Responder! Que te reprata! Ele pode lá! Que te demorflies! Compr祭á! Polícia! Para ti,pre позвол! Polícia! Para ti, prezida! Polícia! Polícia! Assad! Para ti, prezida! Polícia! Polícia! Ahabaffa-bombso contact. Ahabaffa-bombso contact. Aí oúúúú né só o paso você oh! O que é isso? 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 O que é isso?